Oi amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Dey, este aqui é o Blog by Dey, sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Todos os anos, há alguns anos, a gente tá aqui conversando sobre as cores do ano no tricô e o que é tendência, o que não é tendência. Dey, quais são as cores pro ano de 2022, vocês me pedem muito este vídeo. Então eu vou trazer pra você não só a cor do ano pra 2022, mas também todas as cores que se desdobram ali de acordo com a Pantone, que é uma empresa, que só recapitulando se você chegou agora, tá? É uma empresa que trabalha com estudo de cores. Eles viajam no mundo todo, fazem o levantamento das cores, da simbologia... Eu esqueci de silenciar meu telefone, é isso? Da simbologia das cores, o que elas querem dizer e além disso eles levam em conta outros materiais, a produção, os pigmentos, a moda, ou seja, eles fazem uma baita pesquisa e a gente vem aqui e pega as ideias e as cores e a simbologia e traz pro nosso lado. Porque, claro, a gente pode usar a tonalidade que a gente quer, as cores podem significar o que a gente quiser e você pode tricotar do jeito, da forma que você bem entender. Então esse aqui é um vídeo de estudo de cores pra quem gosta desse tema, pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, se também é do seu interesse, pega as agulhas e vem com a gente, que hoje a gente vai tricotar falando sobre cores. Eu vou começar com polêmica, porque a gente vai falar sobre a cor Very Perry, uma cor fria, uma cor que ninguém tava esperando. Eu apostei, gente, no pink, naquele pink, mais pros tons bem coloridões, assim, pro ano de 2022, mas eu não errei. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a Pantone, ela não libera apenas uma tonalidade. Ela também traz algumas outras cores que complementam aquela tonalidade e eu acertei no vibrante, acertei nos tons de rosa, vinho, lilás, pink, que eu falei pra vocês em 2021. Porque a gente meio que sabe o que vai acontecer no ano seguinte, vendo mais ou menos as tendências, os desfiles, blá 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 blá. Então, o Very Perry, gente, é a tonalidade desse ano. É um lilás, violeta, você pode chamar como você quiser, eu vou dizer, que é um tom mais pro lilás mesmo, tá bom? Ele tá, pra algumas pessoas, na cartela do azul, pra outros ele tá na família do azul, com toque de vermelho, pra ficar esse tom que a gente não sabe muito bem se ele é lilás, se ele é azul, mas é uma cor fria e uma cor que é muito clássica, porque é um tom neutro. Então, a gente tem uma combinação dela com as demais cores, muito fácil de combinar. Eu fiquei feliz, é claro que eu fiquei muito feliz, porque Very Perry, pra mim, dialoga muito com os tons de azul, que eu gosto muito aqui pra casa. Além disso, eu tenho mania de misturar as tonalidades com o branco. Vocês podem ver que aqui no container, porque em 2022 a gente faz as gravações dentro de um container, tá, gente? Essas tonalidades, elas ficam muito bonitas em contraste com o preto do cabelo, com o branco do fundo de tudo e com as demais cores. Então, ela tem uma pegada muito bacana, embora seja uma cor fria, que eu acho que dá um acolhimento muito legal. Homens, bebês e pessoas que têm uma certa aversão às cores, não precisam se preocupar, porque o Very Perry também fica muito bonito, se você quiser combinar, como falei pra vocês, com jeans, com uma peça preta no fundo, com uma peça clara. Gente, é uma cor muito tranquila, sabe? Uma cor neutra, digamos assim, tanto de profundidade, pra fotografar, pra utilizar, pra vestir, pra decorar, pra um monte de coisas. Então, Very Perry é a cor do ano de 2022. Agora, vamos pras demais cores que a Pantone também soltou. Gente, o Orchid Flower, ou Pink, se você quiser chamar num tom mais popular, foi a minha aposta pro ano de 2022. Então, eu errei, mas não errei tanto, porque foi o segundo tom que a Pantone cantou também pro ano de 2022. O que eu acho desse tom, gente? Eu gosto, eu gosto muito pro verão, gosto muito pra peças, pra pessoas vibrantes, alegres. É um tom que transmite exatamente tudo isso. Na hora de tricotar, a gente tem sim várias paletas de cores que abrangem essa tonalidade de rosa, magenta, pra algumas pessoas, tá bom? Que fica muito bonito em peças um pouco mais femininas. É claro, gente, que tom, pode usar homem, pode usar mulher, pode usar baby, pode usar quem você quiser. Esse tom, quando a gente vai tricotar, não destaca tanto os pontos decorativos no seu trabalho de tricô. Então, tem que ficar ligadinho pra não aplicar o trabalho em peças e fazer muitos pontos decorativos, porque o seu ponto vai desaparecer, você não vai perceber. Se você for utilizar ele, por exemplo, com fios de algodão, como o Anne, Charme, aí sim você pode apostar com pontos também mais rendados, pra dar um destaque muito bonito pro seu ponto. Se o fio for mercerizado, ele vai ter um brilho muito legal, que é o caso do Charme. Então, pra quem gosta de peças pro verão, o tom Orchid Flower, com certeza, tem uma proposta super legal no tricô com pontos rendados. Skydiver, gente, já é um tom pra quem, por exemplo, gosta da pegada do azul um pouco mais intenso. No tricô, essa tonalidade, pra homens, fica um espetáculo. Pra fazer essa tonalidade, no tricô, a gente tem que buscar fios que têm muito pigmento, muita tonalidade, realmente muita cor. E a gente sabe que cor e ponto decorativo, se a gente não souber na hora de criar um trabalho, utilizar um balanço legal, a gente mata o nosso trabalho. Então, eu não acho que o Skydiver deva ser utilizado, por exemplo, com tranças no tricô, exatamente porque a gente só vai ter a textura do trançado no nosso trabalho. Isso é legal pra pessoas que querem um trabalho mais discreto, que quer apostar mais na cor do que no trabalho, sabe, de pontos decorativos. Então, vamos resumindo o Skydiver no tricô. Se você quer fazer, por diversão, uma peça com muito trançado, muito ponto decorativo, ponto pipoquinha, pontos lá, 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 você pode. Mas a única coisa que você vai ficar desse fio no seu trabalho é o efeito de relevo, é o efeito mais de toque mesmo, sensorial no seu trabalho, que vai variar dependendo de onde a luz encosta no seu trabalho. É bacana pra pessoas mais discretas que gostam de cores de qualquer forma. Dei, posso usar esse tom pra bebês? Posso usar esse tom pra temas mais calminhos? Não, né, gente? Skydiver é um tom super vibrante, super colorido. Cuidado na hora da lavagem, cuidado com o pigmento que você tá utilizando na sua peça, principalmente porque muito pigmento pra tinta, pra cor, pra fazer a fabricação desses materiais, pode desbotar, pode deixar a peça com um aspecto um pouco mais lavado. É difícil ter esse tom tão vibrante em acrílicos e peças que passaram por um processo de pigmentação, tá bom? Mas é um tom lindo, maravilhoso, muito vibrante, muito alegre, como vocês podem ver nessas imagens. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada por plantas, então eu tô lembrando aqui da Royal Poinciana, que é uma planta extremamente bonita, muito vermelho. Aqui a gente tem muito no centro-oeste, porque a gente vê essas árvores plantadas na rua, então ela é muito vibrante, muito bonita, muito alegre. No tricô, tons vermelhos dessa família, eles são difíceis de serem registrados pelo telefone, pelo celular, pela câmera, então vocês não vão ver peças aqui no meu canal confeccionadas no passo a passo com esse tom de vermelho, mas você pode substituir as peças do meu canal por novelos vermelhos, que a gente tem paletas gigantescas de várias tonalidades, várias marcas diferentes. Aposte pra cair no Poinciana num vermelho muito vibrante, aquele vermelho sangue vivo, bem alegre, bem coloridão. Eu acho que eu não gosto nem de falar que é um vermelho sangue, porque ele fica parecendo que é um pouco mais escuro, e o Poinciana é um vermelho muito alegre, muito vibrante. Eu gosto muito desse tom pra todos os tons de pele, porque quando a gente utiliza no inverno, com peças de acrílico, de lã, esses tons bem vermelhos, bem vivos assim, a gente transmite uma ideia de calorzinho, que ali reflete no cabelo, na pele, no nosso jeito total de se vestir, tá bom? Tons vermelhos assim, como falei pra vocês, não são tão bem registrados, tanto pelos nossos olhos, quanto por câmeras e tudo mais. Então a minha dica, se você for utilizar o Poinciana nas suas criações, é tecer em um lugar muito claro, pra você não ficar com dor de cabeça, e é muito fácil errar utilizando esse tom de vermelho nas nossas criações. Porque a gente não enxerga muito bem aonde que a agulha tá entrando no ponto. Então aposte em pontos decorativos que tem carreiras mais diminuídas. Não pega aqueles pontos decorativos que tem 20 carreiras, 30 repetições ali de carreiras. Pega pontos que tem um efeito bonito, mas que são feitos com até 5 a 6 carreiras, sabe? 4, 6 carreirinhas. Pra você ter um efeito legal e não cansar nem os seus olhos, nem a sua cabeça na hora de tricotar com tons vermelhos que tem um efeito muito bonito, mas podem cansar os nossos olhos quando a gente tá tricotando. Mas o efeito é lindo, é maravilhoso, como você pode ver, combina muito bem com homens, mulheres, todo mundo que quer um tom vibrante e alegre, pode apostar um pão anciana. O verde esmeralda, gente, é uma tonalidade que, se você acompanha o nosso canal, você viu que nos últimos 2, 3, acho que 4 anos a gente tem uma pegada de trazer o tom verde natureza, verde floresta, verde pra fazer com que eu me sinta num local com muitas árvores. Eu acredito que esse resgate do verde esmeralda tem um pezinho nas tendências que já passaram pelas modas e passarelas e tudo mais, porque a gente viu esse verde nos últimos anos, tá gente? Não só em tendências de moda, como também em várias áreas da decoração, móveis, material, enfim. Então o verde esmeralda no tricô é um tom muito bonito pra quem gosta de verde, porque é a única tonalidade que vai realmente sair dessas cores mais, sei lá, Barbie girl, sabe? Que a gente tem ali o lilásinho, o rosa e não sei o que, o vermelho. Então a gente tem aqui uma quebra pra quem gosta de verde. O tom que é dito pela Pantone é o verde mais esmeralda, que é um verde mais fechado, mais misterioso, não tão vibrante, uma cor mais sóbria realmente. Gosto demais desse tom. Não só pra peças masculinas, mas também pra peças de vestimenta, porque eu acredito que bate muito de frente, bate de frente não, né? Bate, né? Que combina. Com os clássicos no tricô. Quando eu falo clássicos no tricô, eu tô falando de coletes, suéter, pullover, cardigan, polaina, botinhas. Então eu acho que é um tom muito bacana, muito sóbrio, muito bonito, que, gente, você pode utilizar pra qualquer peça e acessório no tricô. Ah, e daí eu gosto de cachecol. Faz em verde esmeralda pra você ver o tanto que fica bonito. Daí eu gosto de gorro. Fica incrível. Gorro com verde esmeralda é muito, muito, muito bonito. E você não precisa fazer esforço nenhum pra ficar uma peça bonita. Eu fiz muito gorro ano passado pra presentear os meus amigos, porque toda vez que você faz, tanto nos tons de musgo, quanto verde esmeralda, gorro verde, viu, gente? Eu não sei o que que acontece, que todo mundo gosta. Seja homem, seja mulher e fica muito neutro. Então eu acredito que pra acessórios no tricô, o verde esmeralda fica lindo. E todo mundo gosta de gorro, né, gente? É uma peça muito clássica no tricô. Então, cachecol, colete, um suéter, essas peças mais clássicas, com esses tons clássicos, ficam muito, mas muito bonito mesmo. Ai, daí não teve amarelo. Não teve. Ai, daí não teve marrom. Não teve. Não teve preto. Não teve, sei lá, alguma cor que eu gosto muito. Gente, esse tipo de vídeo aqui é pra te inspirar e pra te lembrar que as cores, elas também podem ter significados diferentes. Mas o mais importante é você utilizar as cores que você mais gosta na hora de tecer. Independente do que a moda diga, independente de qualquer coisa. Eu continuo utilizando azul, continuo comprando e fazendo as peças aqui pra casa nesse tom, porque eu acho que me deixa bonita, eu gosto muito da tonalidade, eu acho que é uma cor que me faz feliz. Então, resumindo tudo nesse vídeo, inspire-se, mas não esqueça de usar aquilo que você gosta, porque o mais importante é a gente ficar feliz com as nossas criações no tricô e usar a nossa criatividade e todas as cores disponíveis no mercado pra gente produzir o nosso trabalho, aquilo que a gente olha e fala, caramba, gostei, ficou lindo, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Eu vou ficando por aqui, se você quiser mais vídeos sobre tendências de modas que já passaram, peças no tricô, ou acessórios, enfim, gente, tem muito vídeo aqui no canal no YouTube, inscreva-se, curta, comente, mostre pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e também apoie o meu trabalho. Se você quiser mais receitas exclusivas pros meus apoiadores, conheça o site euamotricô.com.br barra jardim, que é o meu site pros assinantes, custa apenas R$7,99 ser um assinante e você tem acesso a conteúdos que não estão aqui no nosso canal no YouTube. O nosso conteúdo também está gratuito, disponível pra você no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito na Play Store. Vou ficando por aqui, um beijo gigantesco pra você e até a próxima! Tchau!